Oi, meu nome é Gustavo. Gustavo, Gustavo, você é de onde do Brasil? Recife. Você é de Recife. Encontrei ele aqui comendo um hambúrguer desse tamanho, desse tamanho o hambúrguer que esse rapaz comeu, Alê. Depois você vai provar o hambúrguer do Ataburguer. Conta pra ele como é que é do Ataburguer, Alê. O Ataburguer tem em Portugal, tem em Fortaleza, tem em Belém. Ele é de Recife. Ele é de Recife? Vai ter em breve lá. Lá tem o X-Tubarão, que é o melhor que tem lá. O Ney Silva, grande narrador de um contra um. O Ataburguer é o melhor hambúrguer que tem no mundo. E você é um privilegiado, porque o Barão só entrevista quem é celebridade. Você é celebridade? Eu não. Então, deu da tua casa, tu é, pô. Vem cá, você vai ao jogo hoje? Chega pertinho, se eu não for, ele não vai dar. Você veio pro jogo? Vim pro jogo hoje. No PSG contra o Bayern. Tem ingresso? Estou com ingresso já. Como é que você conseguiu comprar esse ingresso aí? Comprei no site do PSG. Botei lá no Brasil, já faz mais ou menos um mês. Já tinha aberto a compra do ingresso no site. Eu fui e comprei no site. Eu comprei até na torcida dos ultras, né? Do PSG. Interessante, porque muita gente acha que não consegue comprar o ingresso pra um jogo de liga dos campeões desse tamanho, né? Paris Saint-Germain. Vai o cara, não, não dá pra comprar ingresso. Entrou no site do Paris Saint-Germain e comprou. E você, o ticket do ingresso, você tem que trocar, você já recebe em casa. Como é que funciona isso aí? É igual no Brasil, já recebe no e-ticket, no e-mail. Aí você vai e imprime se você quiser ou não, porque é igual o QR Codezinho pra passar na catraca. Então você já vai com o e-mail pra lá, imprimiu, papelzinho ou celular, mostra na catraca e entra no estádio. Você tá de férias, Geraldo Luiz? Geraldo Luiz, tá de férias aí, Maran? Não pergunte o nome dele, pergunte o nome dele, pô. Como você chama, parça? Gustavo. 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 Tá de férias ou tá... Pegou uma foguinha pra... Não, eu não tô de férias não, é assim. Acabou de voltar as aulas agora que eu entrei agora na faculdade. Aí peguei essa primeira semana de aula assim que não tem muito conteúdo pra poder viajar. É, mas é a faculdade que você tá fazendo. Qual a faculdade que você tá fazendo? Do quê? Ah, medicina. Não fala isso que não tem conteúdo. Se não tem conteúdo em medicina, nós estamos mortos. Senão que você daqui a uns anos vai matar a gente. Agora, estuda. Estuda, viu? Porque senão você vai ficar igual o Varã. Se você não estudar. Leva a sério. Gustavo, é bom. A primeira semana de medicina não é muito importante. É só pra como ressustar alguém ou trocar o coração. É tranquilo. Não precisa. Vai no resto. Aliás, o Romero, o Romero que tá no Corinthians de novo, por incrível que pareça, recebeu uma proposta. Isso é furo, hein? Nem o Nicola deu. Uma proposta. Uma não. Várias, né? De faculdade de medicina querendo estudar o corpo dele. Vão abrir o corpo e estudar. Aqui, ó. Ô, Gustavo. Olha, tá mastigando. Tô comendo amendoim. O Gustavo trouxe uma bandeira do esporte pra levar pro estádio, né? Mas tá com medo de levar, né? Tô com medo de levar a bandeira do esporte pro estádio, porque é vermelho e preto, né? E tem um leão amarelo. E aí, contra o Bayern, eu pensei. Vai que a galera lá dos ultrapensas. Ah, isso aí é a bandeira da Alemanha. Vamos dar nele. Aí, oxi. E hoje o nível é muito parecido. Esporte e Bayern tá ali, ó. O Gustavo descobriu, sim. O Gustavo vai em todos os jogos do esporte na Ilha do Retiro. Pelo que eu vi, vai longe. É o Balança, Balança. Balança, Brasil. Foi ele. Ele vai em todos os jogos do esporte na ilha. Foi ele quem bateu naquela menina da ambulância, naquele jogo básico do esporte. Lembra? Eu não sou da jovem, não. Não sou da jovem, não. Foi ele quem agrediu aquela moça enfermeira. Não, pelo amor de Deus. Ela pediu também, né? Ela pediu. Ela pediu. Bombeira. Ela pediu também, né? Cadê o teu celular? Aqui, olha a confusão aqui. Caralho. Aqui, Espimpo. Aqui. Está certo ou está errado isso aqui? Essa história de 87 aí, puta vida, viu, cara? Isso aí é uma conversa, piada. Esporte é campeão, porra. Isso aí. Está bom jogo lá pra você, tá? O único campeão legítimo. Único. Bom jogo lá. Um abraço. Obrigado aí pelo carinho. Valeu. Valeu, Geraldo. O que me chama a atenção é que com o Espimpo, a hora aula do Espimpo é caríssima. Caríssima. Todo mundo sabe isso. Ele hoje é o número um da Transamérica. Você me interrompeu mais uma vez. Aliás, é a milésima interrupção. Vai ter uma festa, uma placa e tal. Falou. Ale, deixa eu te interromper que eu não posso perder essa entrevista. Será que ele vai embora? O que eu tenho a ver com isso, irmão? Ele está indo embora. Imagina aí se você perdesse o Geraldo aí, o Balança Geral aí. O que ia mudar na nossa vida? Aí depende da sensibilidade jornalística. A gente ia perder, por exemplo, a informação de quem tem a experiência de se comprar um ingresso para uma Liga dos Campeões. Muita gente diz que é difícil e ele mostrou que não é, que é fácil. Chupa ali. Chupa ali. Peraí que ele tem uma última informação para passar. Ah, não. Aí é loucura. Ele está provocando. De Luiz Heitor. De quem? De Luiz Heitor, que está na live aí. Luiz Heitor está na live? Como é que tu sabe quem está na live? Ah, tu avisou. Está bom. Escuta, eu não entendo. Ele já estava programadinho. No mínimo, esse trouxa pagou o sanduíche do Varã. No mínimo. Eu estou por aqui mais uma hora. Se tiver alguma coisa, tu volta aqui para dar recado. Estou por aqui. Estou aqui.